Meu assunto preferido sobre os dinos vou falar É meu tema favorito, todo mundo vai gostar Dino lá, Dino cá, Dino lá, Dino cá Quem quiser dinossaurar, vem comigo e faz Quem podia imaginar que na terra ia habitar Um novo grupo de répteis que veio pra ficar Lagartos bem ferozes, com dentes afiados Répteis terríveis, dinossauros adorados Pele escamosa, cauda longa e garras pra agarrar Nasciam de ovos, casca dura de quebrar Adoro o mais famoso, uma estrela de cinema De rex que dá medo e também muito problema Meu assunto preferido sobre os dinos vou falar É meu tema favorito, todo mundo vai gostar Dino lá, Dino cá, Dino lá, Dino cá Quem quiser dinossaurar, vem comigo e faz Hum, carninha, salada, ovinhos pro jantar Cada um podia escolher o que gostava de comer Tinha Dino predador e também o pescoçudo Tem com crista, tem com chifre, tem até um barrigudo Tinha Dino com armadura, tinha até bico de pato Tinha Dino com placas nas costas Que comia muito mato Mudança de temperatura Um meteorito ou um vulcão? O que causou sua extinção? Não importa, tudo foi pro chão Meu assunto preferido sobre os dinos vou falar É meu tema favorito, todo mundo vai gostar Dino lá, Dino cá, Dino lá, Dino cá Quem quiser dinossaurar, vem comigo e faz Dino lá, Dino cá, Dino lá, Dino cá Quem quiser dinossaurar, vem comigo e faz RAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH